E olha que notícia boa para a nossa região, a Operação Asas Solidárias recebeu uma homenagem por sua ação humanitária que de certa forma foi histórica. Este é um reconhecimento que destaca aí a resposta rápida e eficaz durante a enchente que aconteceu no Rio Grande do Sul e também em São João Batista. Na Alesc, a Operação Asas Solidárias recebeu uma homenagem por sua extraordinária atuação durante as enchentes no Rio Grande do Sul e em São João Batista. A iniciativa foi reconhecida pelo deputado estadual Marcos da Rosa, que ressaltou o papel essencial do grupo de resgate, da Polícia Militar e da Marina Jet Life de Itapema. Empresários locais contribuíram com suas aeronaves e pilotos voluntários se prontificaram a voar, enquanto a PM e a Marina Jet Life coordenaram a arrecadação de mantimentos. Inicialmente planejada para alguns voos, a Operação Asas Solidárias rapidamente se transformou na maior ação humanitária aeronáutica do país, enviando 200 toneladas de donativos essenciais. A Operação não cessou suas ações após as enchentes. Atualmente, continua trabalhando na entrega de móveis e eletrodomésticos, auxiliando na reconstrução dos lares das famílias afetadas, demonstrando um compromisso contínuo com a comunidade. E olha, essa é a importância dessas pessoas que estão ajudando. E elas merecem realmente todo o reconhecimento necessário. Parabéns aí ao pessoal da Operação Asas Solidárias.